Obrigado pelo seu tempo, por participar aí no Growth Machine. Eu tenho que admitir, eu virei vendas por causa desse cara, até então eu era marketing. A habilidade comercial é absurda. Eu comecei a entender o que é vendas enterprise depois que eu comprei Goodata, mas se apresenta aí para a audiência do Growth Machine quem é o pagoto, o que você fez até agora e o que você está fazendo aqui no LinkedIn, cara. Legal. Bom, obrigado, Thiago. Prazer aí para todo mundo que está ouvindo a gente. Cara, eu comecei em vendas, acho que da forma como muitas pessoas acabam começando em vendas, mais ou menos sem querer. Mas acho que tem alguns fatores na minha carreira que foram um pouco diferentes. Eu comecei, na verdade, com uma influência familiar. Meu pai era empreendedor, continua sem na área de tecnologia. Então, dentro de casa, eu nunca vi alguém, um pai, que chegava reclamando do chefe. Eu sempre vi alguém que queria fazer o business dele, a empresa dele, crescer. Então, ele sempre estava drivando vendas. Eu fazia reunião de forecast com ele quando ele voltava das feiras. E aí, vendeu lá? Não vendeu? Mas, na verdade, eu, enfim, comecei minha carreira mais ou menos na área de comércio exterior. Em algum momento, eu era estagiário, eu ainda tive a oportunidade de... Trabalhava na Bayer. Aí, tive a oportunidade de conhecer um programa de trainees de vendas na Câmara Alemã. E, na verdade, o programa em si não era a coisa que me chamou mais a atenção, mas eu tinha um prêmio de poder ir para a Alemanha. E, naquela época, eu queria fazer um estágio na Alemanha, uma experiência fora e tal. Eu falei, ah, eu vou para esse programa de trainee aí, passo no programa, ganho o programa e faço estágio na Alemanha. Simples, né? Aí, eu descobri, naquela época, que era um programa super estruturado. Aprendi metodologia de venda, aprendi como fazer venda e fui batendo venda porta a porta. Vendendo câmera. Vendendo associação para a Câmara Alemã, a Câmara Americana. A Michelle tem um programa também bastante parecido. E aí, cara, para mim foi muito legal porque eu consegui fazer o trabalho que hoje todo mundo faz, cold calling, ligar, fazer o processo completo. Não tinha lead, não tinha nada. Não tinha lead, se vira. Então, eu me vi ali, eu tinha, acho que na época, 21 anos e eu fui correr atrás e ganhei o prêmio, né? Então, para mim, ali foi muito rápido que eu tive uma recompensa de conseguir aprender alguma coisa em vendas. Acabou que eu fui para a Alemanha, mas depois eu fiquei coordenando uma equipe dos novos trainees de vendas. Que maneiro. Que, aliás, até hoje eu dou treinamento de vendas para esse time todos os semestres, né? E acho que já faz 10 anos agora que eu estou treinando esse pessoal. Já foram mais de 20 campanhas de trainees. Dias quando tu pesca os vendedores lá? É, eu brinco que lá é o celeiro onde eu estou treinando os talentos, né? Já tem alguns por aí. Então, ali foi o meu começo. Eu aprendi. Logo que eu voltei da Alemanha, aí me apareceu uma oportunidade de trabalhar na TOTUS, né? Numa área de expansão internacional, né? Então, era uma coisa um pouco mais estratégica e tudo mais. E eu estava nesse meio de comércio exterior, tinha trabalhado um pouco com vendas. Fui para essa área de expansão internacional. Comecei mais ou menos... Não tinha uma função muito bem definida, mas eu suportava as operações internacionais, fazia relação com vários canais. E acabou que naquela época a TOTUS teve um projeto onde eu ia ter que focar mais no mercado colombiano e peruano. A gente ia abrir novos canais ali. E aí foi onde eu comecei a apoiar canais de vendas, ir para frente de clientes, suportar a operação. E, de repente, a TOTUS, ela era mais ou menos 2011, nessa época. Foi a época onde começou essa história de social business, né? A gente criou um produto interno que chamava Bayu. Era uma rede social interna. Depois virou o Fluig. Depois virou o Fluig, né? Então, muita gente hoje conhece o Fluig, né? Se fosse uma startup, talvez estivesse próximo de virar um unicórnio. Mas o que foi legal, naquela época lá do Bayu, eu era um usuário e aí o CEO da TOTUS resolveu transformar aquilo num business. E essa transformação do Bayu em um business, eu fui o primeiro cara de business development overall. Então, eu era o SD, o Sales Manager, o Key Account Manager. Eu era tudo. Eu vendia, fazia demonstração, fazia proposta, negociava, estruturava CRM. Então, assim, eu fiz um pouco de tudo. Então, foi meio que uma startup que eu vivi estruturando a operação de vendas do Bayu, que depois que a gente errou várias vezes, acabou virando Fluig. Depois de um tempo, quando a operação já estava mais ou menos montada, eu saí desse time para começar a operação do Gudeira, que era uma plataforma de business intelligence na nuvem, né? Um modelo 100% SaaS puro. E aí foi onde eu consegui me consolidar mais como um gerente de vendas, que eu comecei a estruturar. Aí eu já tinha aprendido tudo que dava para fazer errado, né? Eu comecei... Foi um puta laboratório, né? Foi um mega laboratório. Acho que eu devo muito da minha carreira para o Lárcio Constantino, que sempre me falou, cara, faz o diferente. Todo mundo igual, todo mundo já está fazendo, vai testar coisas diferentes. Foi o meu MBA ali. E no Gudeira foi onde eu aprendi que eu tinha que contratar pessoas boas, desenvolver as pessoas. E isso fez com que a gente tivesse muito sucesso. Teve um crescimento muito grande. Depois a operação de Gudeira e Fluig juntou. Eu fiquei liderando esse time mais um tempo na Tots. E foi quando o pessoal do LinkedIn me chamou para começar mais um projeto mais ou menos do zero. A gente tem aqui a divisão de soluções de vendas do LinkedIn com o Sales Navigator. E hoje eu cuido do time responsável pela expansão do Sales Navigator para todos os países da América Latina já faz um ano e meio, mais ou menos. Cara, e me conta uma parada assim. Eu sei que você manda bem pra caramba, como gestor e tal, tipo, tu bota as metas no bolso aí direto. Mas tu é vendedor, né, cara? Tu se amarra e parar na frente. Tipo assim, tu já fez isso comigo algumas vezes, né, cara? Me conta um pouco aí, cara. Porque assim, eu sinto isso, sabe? Tipo, quando eu tô gerenciando muito o time e não vou pra frente de um cliente, eu me sinto meio vagabundo, assim, sabe? Como se eu não estivesse trabalhando. Eu sei que a gente tem essa dualidade, mas até hoje você faz venda? Até hoje você tá vendo cliente? Então, ou assim, sim, respondendo a pergunta, sim. Eu sempre tô na frente do cliente, mas acho que ao longo do tempo, acho que tem gestores e gestores de vendas, né? Tem caras que são mais fechados, mais analíticos, até alguns que vêm com alguma bagagem mais de sales ops. Acho que um, né, uma coisa assim, acho que eu desenvolvi muito metodologia de vendas. Então, acho que dependente do produto que você tá vendendo, e se você é um gerente de vendas, alguém que tá liderando uma startup, ou uma operação de vendas nova, um produto novo, o que é importante? Você precisa saber o que você tá vendendo. Então, pra mim, tá na frente do cliente, conversar com o cliente, ouvir reclamação, ouvir oportunidade, é você montar o seu discurso de vendas. Então, uma das práticas que eu tenho é o discurso de vendas que o meu time vai utilizar, eu participo ativamente da montagem deles. Cara, qual que vai ser o PPT que a gente vai usar, qual é a ordem dos slides, qual que é a argumentação, qual que são as objeções que a gente vai lidar, eu participo muito desse processo. Então, isso pra mim é importante de estar na frente do cliente. Uma segunda coisa que eu fiz ao longo da minha carreira como um todo, e acho que aqui no LinkedIn, o pessoal me ajudou a entender a importância que era disso, é de estar próximo do vendedor. E em muitas interações com clientes, com os vendedores, pra poder formar esses vendedores. Então, hoje tá junto comigo, pra mim, tá junto com o vendedor, no cliente, o meu papel é muito mais de formação do vendedor, e tentar passar pra ele um pouco da experiência que eu tenho, pra que ele possa ser um vendedor melhor, e isso, na verdade, eu descobri que se chama Sales Coaching. É coaching de vendas pra ajudar o vendedor a performar melhor, mas é um coaching baseado no quê? Exatamente na interação com o cliente. Não é um coaching aleatório, assim, eu não consigo dar coaching pra aparecer uma pessoa do zero aqui, me dá um coaching de vendas. Posso até te questionar sobre várias coisas, vou te ajudar muito sobre isso, mas se eu tiver uma interação com o cliente seu real, ali acho que a coisa vai ser muito mais rica. Então, ao longo do meu processo estar na frente do cliente, o importante é eu aprender o que o meu cliente quer, qual que é o melhor discurso que vai ter mais fit, e ajudar a formar os meus vendedores. E, obviamente, eu tenho uma vontade muito grande de bater minhas metas, então, estar em contato com os clientes acaba entrando muito nos momentos... Eu gosto de entrar um no começo ou no final do processo, no meio do processo eu prefiro que a galera toque. É, porque realmente é a parte mais chatinha, né? Então, cara, você começou de baixo como vendedor, né, e hoje você toca uma operação América Latina, cara. O que você acha que fez a diferença na sua carreira? Porque, assim, cara, sem dúvida nenhuma você é muito talentoso, mas você tem duas pontas, assim, muito boas. Você tem a tua parte política e estratégica, que você já fez algumas cagadinhas aí na história, que tu sabe, né, com todo mundo, né, e tu levou isso como aprendizado, mas você fez outras coisas muito bem feitas, assim, tipo, na própria Toto, assim, porra, tu assumiu uma BU, ganhou relevância, tu é referência em expansão internacional do GoodAid, talvez aqui, é claro que a base de Toto te ajudou sem dúvida nenhuma, mas aqui no Brasil virou a maior referência. O que você acha, assim, que fez a diferença de tu chegar tão alto em tão pouco tempo numa carreira em vendas, cara? Cara, eu acho que, assim, uma coisa que várias pessoas já me falaram, né, alguns chefes já me falaram, até clientes já me falaram, que é um pouco do que você comentou. Eu acho que eu tenho a flexibilidade, né, de conversar, bater papo com o porteiro, com a recepcionista, e conversar com o CEO da companhia, seja ela uma de capital aberto ou um empreendedor, um papo reto, né, um papo direto, conseguir me colocar no mesmo nível deles. Obviamente, eu tive oportunidades na minha vida, na minha carreira, que me proporcionaram ter conhecimento de negócio, ter conhecimento de mercado, ter conhecimentos internacionais que me possibilitaram isso. Mas acho que esse é o ponto, assim, né, o cliente quer ouvir você falar de negócio, do negócio dele. Então, acho que esse é um ponto que eu sempre me preocupei. Agora, pensando assim, em dicas, né, muita gente me fala, outro dia uma amiga me perguntou, como é que eu faço para começar em vendas, cara? Você tem que começar de baixo, né, você tem que começar de baixo, tem que começar prospectando, depois vai começar sendo um account exéctil, depois vai começar a cuidar de clientes, e tudo vai depender do seu empenho. Venda é empenho, venda é trabalho, e vendedor tem que ter cancha, né, como os argentinos gostam de falar. Se você não for para a rua, se você não ouvir clientes, se você não experimentar, você não vai melhorar. Então, você tem que colocar a mão na massa, você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que copiar dos melhores. Esse cara é o cara que melhor copia os outros do mundo, né? Você precisa de um cara que tem boas dicas para copiar as melhores práticas, é o Thiago. Então, assim, cara, qualquer coisa que eu quero saber, eu pergunto para ele, cara, não, essa é a melhor prática de fulano de tal. Então, assim, cara, se você quer ser um bom vendedor, olha para o cara do seu lado, que vende mais que você, e vê o que ele está fazendo diferente. E você vai somando várias competências para chegar num nível de excelência. Eu, na minha cabeça, eu penso o seguinte, se alguém fez tanto, eu pelo menos tenho que fazer igual. Se alguém fez, eu posso copiar, né? Então, acho que é mais ou menos por aí, você tentando ser sempre criativo e fazer as coisas de um jeito diferente. Irmão, legal para caramba. Cara, assim, LinkedIn é um negócio que está absurdamente, né? Nível de engajamento, não sei se isso é global ou se é Brasil, mas eu vejo pelos meus próprios posts o número de interação, o número de views, que parece, assim, que está numa crescida muito boa. Brasil, a gente tem um puta de um problema de dados, né? Então, a gente tem uma dificuldade de achar informações das empresas, e até mesmo para quem quer construir uma estratégia de outbound, de prospecção, eu não consigo ver um negócio diferente, a não ser que o cara não esteja lá, né? De não usar LinkedIn, cara. E, cara, me fala um pouco aí sobre essa nova ciência de vendas que o pessoal está chamando de social selling, venda dentro do LinkedIn, o que é isso? E o que esse negócio está ganhando toda essa visibilidade? Tá. Vou falar um pouco sobre o LinkedIn, para começar, né, cara? Acho que as grandes startups, os grandes negócios que perduram ao longo do tempo e crescem exponencialmente, sempre tem uma grande ideia por trás. Se você pensar friamente, o que as redes sociais te trazem de benefício real? Se a gente olhar friamente, o LinkedIn te traz um benefício real. A pessoa que entra no LinkedIn, ela vai ter mais dinheiro no bolso, de alguma forma. Ou com emprego, ou conseguindo mais oportunidades de negócio, ou se conectando com novas pessoas. Se você for para outras redes sociais, dificilmente você vai ter um resultado tão palpável. Então, isso acho que é o que permeia o crescimento do LinkedIn de dar mais oportunidade para todos os profissionais no mundo. Esse é o objetivo do LinkedIn. Começou com uma rede social para você procurar trabalho, e muita gente ainda entra na rede com esse objetivo, mas hoje, só 20% dos 75 milhões de usuários que existem na América Latina estão no LinkedIn para buscar trabalho. 80% das pessoas que estão ali estão empregadas e estão em busca do quê? De conteúdo, de networking, de se manter atualizado, de manter os relacionamentos. Então, 80% desse público, que aqui no Brasil são 31 milhões, está ali em busca disso. E o que para a gente é o mais interessante é o quê? É um crescimento linear que a gente vem tendo. São 20% nos últimos três anos, pelo menos, na base de usuários, e o engajamento vem aumentando muito. Por quê? As pessoas têm aprendido que ali não é só um lugar de você procurar trabalho, onde você entra periodicamente, quando você quer buscar uma nova oportunidade, e é um lugar onde você tem que estar sempre atualizado. O engajamento cresceu 45% de um ano para o outro na rede. 45%, é só pensar, todo mundo que está assistindo esse vídeo, o que você postava, o que você comentava no LinkedIn há um ano atrás e como é que você faz hoje. Eu posto diariamente. Então, o LinkedIn hoje faz uma grande diferença. As pessoas estão entendendo mais o que publicar, como publicar, o que faz sentido, o que não faz sentido. O que aconteceu hoje, o LinkedIn tem quatro grandes áreas de negócios, uma para a área de recrutamento, então ajuda as empresas na área de talentos, uma parte de publicidade digital, uma outra parte de learning, para ajudar as pessoas a ter os conhecimentos, as competências, para terem mais oportunidades, e a divisão que eu lidero para a parte de Hispanic, Latino América, ela está ligada com a parte de ajudar as equipes de vendas B2B a gerar mais negócios. O nosso objetivo é influenciar todas as relações comerciais B2B, mas o que eu gosto muito, a visão dessa nossa divisão de Sales Solutions é elevar a profissão de vendas. Acho que muita gente que deve estar pensando em trabalhar em vendas, sempre falou, cara, ninguém gosta de falar que é vendedor, porque é uma coisa meio pejorativa. E, na verdade, o que a gente quer é elevar um pouco dessa visão de vendas. E como que isso surgiu? Muita gente já usava o LinkedIn a nível global, e a gente começou a fazer um estudo de como que os grandes vendedores, aqueles que sempre atingiam as suas metas, usavam o LinkedIn. E a gente percebeu que existiam quatro pilares, quatro frentes importantes em relação a isso, que eram basicamente o que compõe o Social Selling Index. Se der, bota aqui o link do Social Selling Index, para o pessoal ver qual é o Social Selling Index deles. O que é basicamente isso? Primeiro, é a imagem profissional dessas pessoas. Então, ter uma foto profissional, ter o seu perfil completo, estar vinculado com a sua empresa, e se posicionar com o seu perfil como um expert naquele determinado tema. Então, se você é um especialista em crescimento de organizações, em marketing e vendas, o seu perfil precisa retratar isso. Quando as pessoas olharem o seu perfil, elas têm que, se precisa vender essa credibilidade. Da mesma forma que o meu é de expansão do Social Selling para a América Latina. Essa é a primeira coisa, credibilidade. Aquela história da primeira impressão. Vamos lembrar do mundo real, é a mesma coisa. Depois, é aqueles caras que usavam muito bem o LinkedIn para encontrar as principais contas e o comitê de compras dentro das companhias. Numa venda B2B, e esse número vem crescendo, há dois anos atrás era 5.4 pessoas, hoje são 6.8 pessoas que estão envolvidas no processo de tomada de decisão numa venda B2B. 6.8. Eu acho que o mais difícil é o .8. É sempre esse é o cara mais difícil. Então, o pessoal usava o LinkedIn para conseguir encontrar efetivamente esse grupo de pessoas. Depois, como chegar nessas pessoas? Eu vou ficar fazendo spam, eu vou sair conectando todo mundo, eu vou ver o nome do cara, eu vou ligar na recepção e pedir para falar com ele. A gente entendeu que os caras tinham bons approaches usando os insights que existiam dentro do LinkedIn. E o quarto ponto era quem conseguia manter uma rede de relacionamento forte do LinkedIn. Não uma grande rede, mas uma rede com tomadores de decisões, gerentes e diretores para cima, pessoas que você efetivamente conhecia. Então, baseado nesse conceito, nessa metodologia que a gente passou a chamar de social selling, o LinkedIn criou um produto, que é o Sales Navigator, que basicamente permite com que vendedores B2B tenham acesso a essa base do LinkedIn e possam colocar essa metodologia em prática. A grande diferença do perfil não premium são buscas mais avançadas e ferramentas que você consegue salvar leads e tudo mais, não é isso? É, na verdade, cara, a diferença é gritante, né? O que a gente recomenda, né? O perfil premium, e tem uma participação super importante no mercado, é para ajudar profissionais que estão buscando se recolocar. Por quê? Porque você vai ter mais informações sobre as companhias, você vai ter mais informações sobre quem são os recrutadores, quem são os seus contatos dentro daquelas empresas. O Sales Navigator, ele tem um papel totalmente diferente, é uma ferramenta corporativa. Assim como as empresas têm ARD, como as empresas usam CRM, como elas têm os seus sistemas de vendas, a empresa vai ter, a gente está posicionando o Sales Navigator como um System of Engagement, ou seja, engajamento. Existem os e-mails, que é um sistema de comunicação. Existe o CRM, que é um sistema de records, para você guardar dados. O Sales Navigator é onde você vai interactuar com o seu cliente. E a gente está falando do quê? Desde você fazer segmentação, então eu vou poder segmentar através das empresas e dos contatos, com todos os tipos de segmentação, tendo acesso à base inteira, isso é super importante. Depois eu vou ouvir, a gente fala muito hoje de social listening, eu vou poder, essa ferramenta vai trabalhar para mim e me dizer o que está acontecendo com esse meu público-alvo, para eu poder interagir com ele, para eu não sair atirando aleatoriamente e eu vou ter os canais corretos, as formas corretas para eu poder interagir com o cliente, que vai ser através do que a gente chama de uma warm introduction. Você conhece alguém que me interessa, você vai lá e me apresenta, se isso acontece, tenho mais de 90% de chances da pessoa me responder. Ou eu posso mandar um e-mail, uma mensagem diretamente para essa pessoa baseada em insights. Resumo da história, a gente torna um vendedor muito mais produtivo. Um vendedor que faz cold call, então a taxa de resposta na média é de 2%, 3%. O cara que manda e-mails, ele tem pelo menos 30% de taxa de resposta. Cara, é 10 vezes mais produtivo. Quem que não quer ter o seu vendedor 10 vezes mais produtivo? Então, no final, a gente está ajudando as empresas a terem, implementar um programa de social selling dentro das empresas. E isso tem que envolver o quê? O como usar a ferramenta, como melhorar o perfil, que tipo de coisas postar, os gerentes, que métricas utilizarem. Então, isso passa também um pouco sobre a evangelização da gestão de vendas. E você tem uma percepção de que o Sales Navigator é uma solução para o SD, para o SDA, ou é para o vendedor também, é para o gestor? Como é que normalmente os clientes se contratam? Os nossos clientes que têm os melhores resultados, eles colocam isso para todo o time de vendas. Por quê? Isso não é papo de vendedor não, cara? Cara, o meu papel é dizer qual é o benefício para cada um deles. Vamos lá. O que o Sales Navigator vai te ajudar? Ele vai te ajudar em mapear o seu público-alvo. Se você é new business, você vai ter que encontrar mais empresas, encontrar mais pessoas e ter um canal de fazer uma abordagem diretamente com essas pessoas. Uma vez que você chega nessas pessoas, você tem que acompanhar elas ao longo do ciclo até o fechamento. E para isso, a gente tem várias ferramentas para saber o que está acontecendo, quantas vezes você já tiveram uma venda que o seu tomador de decisão saiu da empresa na hora de assinar um contrato e você não sabia disso. Você precisa fazer isso ao longo de todo o ciclo de vendas. Quantas vezes você mandou uma proposta por e-mail, você fica, você conseguiu olhar minha proposta? Pô, o Sales Navigator não precisa disso. Eu sei quem abriu minha proposta, por quanto tempo, etc. O Point Drive, que é uma empresa que a gente comprou, que você consegue mandar materiais, propostas e saber quem está interagindo com os seus materiais. É engraçado para caramba que quando eu estava negociando com o Sandro, eu abria e meu telefone tocava. Eu falava assim, cara, que coincidência. Você recebe um alerta e você vê exatamente o que o cliente está vendo. Isso para a parte de New Business, que talvez seja a parte mais óbvia. E aí muita gente me fala, mas o SD vai usar e o Account Executive não, o vendedor. Ah, mas o vendedor quando ele chega na conta, ele não tem que mapear mais pessoas, ele não manda as propostas, ele não precisa saber quem são os Decision Makers. Agora vamos lá para quem é Account Manager, gerencia a carteira. Quando você gerencia a carteira, o que a gente sabe é que vendedores que gerenciam carteiras e eles prospectam ativamente dentro da carteira, eles vendem 45% mais. O que significa? Eu estou buscando novas oportunidades em outras áreas. Você tem uma grande companhia como cliente e você vê se tem uma outra unidade de negócio que precisa da mesma coisa. Uma outra unidade de negócio, um outro departamento, um outro tomador de decisão. Às vezes eu estou preso ali com o analista, com o coordenador, eu preciso chegar no gerente, no diretor ou direto no CEO. Ou, imagina um gerente de contas que tem 50 clientes. Cara, a rotatividade é de pelo menos 25%. Então significa que dos 50, 20 saem da empresa por ano. Então você precisa conhecer essas novas pessoas. E o que é o que mais acontece? Quem for gerente de vendas, que está assistindo. Você tem uma rotatividade no seu próprio time de vendas. Então o cara chega para ser um gerente de contas, toma aqui, essa é a sua carteira, tem 100 clientes. Quanto tempo o cara vai demorar para conhecer os 100 clientes? Se ele visitar um cliente por dia, ele vai demorar 5 meses para visitar todo mundo. E ninguém faz isso. E ninguém faz isso, óbvio. Então assim, qual que é a vantagem disso? A vantagem é você, como account manager, guardar todos os seus clientes, todos os seus contatos, saber o que está acontecendo ali, e você ser proativo na prospecção dentro do seu cliente. Então, tanto para quem é hunter, prospecção, account manager, a gente tem clientes que usam também como customer success. Por exemplo, teve um, eu levo um caso recente da RD, até que saiu, não lembro se foi no LinkedIn ou no Facebook que postaram. Não posso divulgar quem são os nossos clientes. Tá bom. Mas foi um caso legal que comentaram, que o cara, assim, uma pessoa de customer success ou de suporte, respondeu a um ticket falando, pô, eu vi pelo seu perfil do LinkedIn que você está na cidade X. Pô, eu vi nas notícias que está chovendo aí, está tudo bem com a estrutura de vocês. Cara, o cara fez um social selling no atendimento de suporte. Então, relacionamento, engajamento com o cliente é bom em todo momento. Agora, o que a gente recomenda? O mais importante, que as empresas tenham um champion para liderar essa iniciativa. Como qualquer iniciativa, de inbound, de outbound, de prospecção, de social selling, se o cara não tiver alguém que vai ser o champion, que vai ser responsável por implementar e evangelizar isso dentro da empresa, é muito difícil do projeto funcionar.